É o MJSP Começou! DJ MJSP No baile do Berga, cenas provocantes DJ MJ, bota elas pra sentar 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 Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar E de MJ, ele bota elas pra sentar MCMN, canta pras mina que essa peca Eu vou ter que mandar só pras mina que essa peca Pega a piqueireta, coloca na tua xereca 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 Se a cara é muito gostoso, ficando com o rabetão Se a cara é muito gostoso, ficando com o rabetão Quando rebola o xerecão, por cima do pau do rango Ela rebola o xerecão Por cima do pau do rango, ela rebola o xerecão Por cima do pau do rango, ela rebola o xerecão Por cima do pau do rango É o MJSP Começou, minha dor DJ MJSP No baile do berga, cenas provocante DJ MJSP DJ MJSP Bota elas pra sentar DJ MJSP Bota elas pra sentar DJ MJSP Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar E de MJ Ele bota elas pra sentar MCMN canta pras mina que essa peca Eu vou ter que mandar só pras mina que essa peca Pega a piqueireta, coloca na tua xerec 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 Quando rebola o xerecão, você mata o pau do branco Bela rebola o xerecão Você mata o pau do branco Bela rebola o xerecão Nebola o xerecão Bela rebola o xerecão E o senador